Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Aqui você vai encontrar uma mistura única de futebol e diversão. Nós mostraremos os melhores gols, jogadas incríveis e momentos engraçados do futebol mundial. Além disso, teremos análises e comentários divertidos sobre as principais equipes e jogadores. Se você quer se divertir e rir enquanto acompanha o melhor do futebol, este é o lugar certo para você. Vamos começar! As 10 histórias mais engraçadas da dupla Vampeta e Amaral. Um Parisner. Certo. Aquela que jogaram o gol do Rock Júnior. Foi a estreia do Leão. Eu jogo no Paris Saint-Germain. Leão me convoca, beleza. Eu ganhava seis passagens por ano de executiva, na fase boa. Agora vai lá na econômica, mas chega. Chega no mesmo lugar. Eu peguei e falei assim, eu tenho umas amigas que moro de Paris, vamos pra Paris. Levei cinco amigas minhas, troquei duas executivas por cinco econômicas. Aí eu... Cheguei no aeroporto, quando eu vi o Galvão, quando eu vi o Galvão, é... Falou Paris, todo mundo quer ir. Cheguei no aeroporto, que eu encontro o Galvão Buena, a seleção não jogou nada. Eu falei, mas menino, ó, não me cumprimenta que a fase não tá muito boa, não. Beleza. Então, Galvão Buena conversando com o Paulo Coelho, eu cheguei, ia de executiva junto com ele. Aí o Galvão falou, porra, quanta moça bonita, ó, Paulo de Galvão. Deve ter tudo ir no desfilar em Paris, né? É, mentira, tá tudo comigo, né? Beleza. Embarcamos o avião, é a mesma coisa. Classe econômica, executiva, primeira classe, todo mundo vai junto, né? Fica aí, vai todo mundo mesmo. Beleza, não me cumprimenta. Chegamos lá em... Chegamos em Paris. Na hora que vai pegar as bagagens, as bagagens podem... Tudo do mesmo lado. Tudo do mesmo lado. Essas meninas vieram... Patrão, aonde é que pega as bagagens? O Galvão olhou e falou, bem, desfilar em Paris. 2. Vou tocar bola nenhuma. E eu queria falar um negócio que a imprensa tá falando, que o Ronaldo tem seis gols e o Rivaldo, e ambos não passam a bola um pro outro. É melhor ser ativeiro da Copa ou campeão do mundo? Aí o Rivaldo falou, não, pô, isso é coisa da imprensa, é melhor ser campeão do mundo. E você, Ronaldo Nazário? Ronaldo, não. Foi junto com o Paraíba, isso é tudo coisa da imprensa. Era isso que eu queria escutar de vocês dois e saiu. Agora vocês atreendam, fica cinco minutos aí e conversa entre vocês. E saiu o Filipão, Mortosa. Paixão, saiu a comissão técnica toda, né? Aí ficou nós só jogadores, o capitão, o capitão falou, alguém quer falar alguma coisa? Aí o Rivaldo falou, eu quero falar. Eu quero falar que eu não vou tocar bola porra nenhuma. O Garrincha tocou a bola a vida toda pro Pelé, que morreu, e o Pelé tá aí hoje pra enregatar. E aí? Porra, que é bom clima, todo mundo é isso, né? Três, senha da internet. Eu cheguei na recepção e falei, ó, qual é a senha da internet? Ela falou assim, tá atrás da chave, né? Beleza, fui pro quarto, qual é a antena? A antena é fulano e tal. Aí eu cheguei no quarto e colocava, atrás da chave, atrás da chave, atrás da chave, atrás da chave. Aí, caraca, ele não entra, não entra. Ele não entrava. Será que chave escreveu que você se indica? Aí eu fui na recepção, bravo, e falei assim, ó, por favor, tô colocando a senha, não tá entrando, mas que senha que você tá colocando? Atrás da chave, não. Atrás da chave, que tal o mundo? Porque ele me avisou, então. Quatro, tá querendo matar o Nick? Chegou lá o ônibus da seleção da Argentina, o ônibus da seleção brasileira. O estádio lotado, jogo de festa, começa tal, 1x0 Brasil, 1x1, 2x1, 2x2, tal, tal, 7x6, 7x7, botado o Maurício no jogo. O treinador é o Parreira, o Filipe Pô bota o Maurício. O Maurício, a primeira bola que ele pega, não, Zico é o treinador? Zico é o treinador, o Assis falou, bota o Maurício aí que eu tô empresariando, Zico tá bom, entra lá. O negão é puro suco, tem 1,95m, 3% de gordura no corpo. Primeira bola que o Maurício vai, ele vai no Messi, ele deu uma voadora, o Messi pulou, jogo de festa, caiu no meu pé, olhei pro Messi, olhei pro Maurício e falei, pô, você vem padir, né, quer matar o Mickey? Ele aí ficou todo sem graça, seu pai na hora falou, por que é que você rouba essas ideias assim na cabeça? Pô, jogo de festa, o cara vai matar o Mickey, pô, vai recadar ele ali, pô. 5. Conhece o Apartheid? A Seleção Brasileira acaba de desembarcar em Janusburgo, a maior já tá confirmado como titular da Seleção Brasileira, sai pra você que é um jogo bastante importante pra você, pra você se afirmar na Seleção Brasileira. Sabe que aqui tem o problema do Apartheid, né? Eu falei, pô, se é um jogador perigoso, fazer uma marcação de gol nele, né, mantendo o time, né, vou pegar ele, onde ele for, vou pegar ele, pô. Aí fui pro quarto, né, aí o Rivaldo foi pro meu quarto, pô, tô com uma vontade de comer alguma coisa, né, acho que vou pedir alguma coisa pra comer, porque o jantar é muito, vai ser mais tarde, né. Aí eu falei pro Rivaldo, pô, sabe o que é Apartheid? Ele, que preta é esse? Pede que a gente come junto. 6. Godói e as crianças. Joguei no Parque Antártico, um Vitório Palmeira, mas normalmente com a camisa do Corinthians, ou no Pacaembu ou no Morumbi. E num desses clássicos, né, o Evair era muito chorão, reclamava de tudo. Verdade. De tudo, qualquer coisa, o Evair vinha e o Godói apitando. É. E uma bola saiu pra lateral, lance normal, não era lance de gol, nada. Lateral, aí o Godói falou, apontou a bola pro Corinthians, né, o Evair falou, ô Godói, a bola é do Palmeiras. Não é não, a bola é do Corinthians. Você não vai ter coragem de olhar seus filhos em casa. E eu tô de um lado assim, porque dá lance de gol, não é nada, um lateral, um círculo lateral. O Godói falou, mano, Penta, pega a bola, bate que é nossa. E eu não quero olhar filho nenhum em casa. E o Evair aí começava a chorar. O Godói, não tinha esse negócio, não tinha esse negócio de botar a mão no... Na verdade, de Godói, né. De Godói, de Godói. Sete, Luxemburgo trabalhando. Tem treinador que não quer ter folga a semana toda, porque você vai ver se ele sabe dar treino ou não. É. Tem cara que fala assim, pô, não tenho tempo de dar treino, de concentração, esses rezam, né. Mas eu chego até o Luxemburgo, que é um mestre nisso, ele... Negão! Ele chama o Negão, eu vou, Penta. Não entendia nada, ele diz, com o novo braço. O que é que esse cara quer comigo? Aí eu ia lá na beira do campo, eu digo, e aí? Ele falava, não, 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 tem que trabalhar um pouquinho também, né. Eu digo, tá bom então, beleza, valeu. Foi igual que ímã ali no... Oito, Cláudio Adão, o cheiroso. Eu chego no Fluminense, emprestado do PSV, venho pro Fluminense, o ataque do Fluminense, Renato Gaúcho, nosso Renato, Valdeir de Freste. Leonardo era o rezado. Aí tinha Ricardo Rocha, Charles Guerreiro, o time, né. E aí, essa é boa, já contei aqui, mas vocês lembram. Não, vai. Contrato, dois jogadores do Rio Verde, de Goiás, né. Chegou um zagueiro lá chamado Frey, né. Frey? Frey, Goiânia e tal. Quando tinha um pequeno, chegou lá contratado, o Joel era o treinador, e ele sentava a borracha no treino, né. E ele morava no hotel que eu morava lá, no Leme. Eu dava carona pra ele, tinha um coxinha branco, levava ele pro treino. Aí eu falava assim, ó, se você machucar o Renato, você nunca mais vai nem treinar aqui. Tá chegando agora do Rio Verde, metendo a borrada no Renato. Ele falou, Valdeir, eu bato em todo mundo, não tem essa história comigo, não. Veio pra cima, é pau mesmo, é dono tornozeiro, dono meio. O único cara que eu não bati na minha vida foi Claudio Adão. Pô, eu ia marcar ele, rapaz, mas que nego cheiroso. Quando eu olhava, ficava cheirando o perfume, ele ia e fazia três. Eu nunca vi um nego tão cheiroso. E jogava muito. Nove de Evaristo não foi para Barcelona. Do Barcelona, eu lembro que eu tava no Corinthians e chegou um fax pro Evaristo de Macedo, né. E ele queria ir, né. E o Corinthians não liberou porque a gente tinha jogo pelo Camargo Brasileiro. Esse jogo foi à tarde, né. Barcelona, Rogério Senna até comeu mosca nesse jogo. E a noite a gente tava em Caxias, jogando contra o Juventude, aquele frio. O Evaristo com fax, tá mostrando todo mundo aqui, ó. Fiz história nos dois. Eu quero ver quem de vocês ia receber um fax do Barcelona pro centenário. A gente tá com o Ricó e com o Marcelino. O que isso acontece? Tamo lá em Caxias, jogando contra o Juventude, um frio. Nove e quarenta e cinco da noite. Juventude, dois a zero. Ele falava assim, podia até ir em Barcelona, tô olhando essas meadas. Ele falou isso? O Miradinha e o Edilson Soltaná. E o Miradinha tinha ido embora pro Juventude, porque não queria ficar no banco pra Luizão e pra Edilson. E quando a gente foi a Caxias, ele tá no banco pro Cristian lá, que era atacante do Palmeiras. Ele falou, você era feliz e não sabia, e o Evaristo disse assim, ele era feliz e não sabia, eu era feliz e não sabia que podia estar em Barcelona. Estou olhando essas merdas aqui, jogando pra o Juventude, aqui nesse frio. É sensacional. Dan Sney, você não é estrela. Joguei com o Corinthians contra si mesmo, Jorge e o último aqui. A gente goleou no Pacaembu, acho que foram uns quatro ou cinco, não lembro bem agora. Cinco a dois, né? Cinco a dois. E no jogo de volta, ganhamos também, foi de... Foi um a um, foi um a zero o gol do Marcelino. E tem uma das melhores histórias que eu conto, né? Nesse jogo, lá, o Marcelino tinha brigado com o Ricon, naquela semana. E no jogo, a gente dando um a zero o gol do Marcelino, o Edilson deu um passe. O Ricon falou, Edilson, toca a bola. Edilson chega pro Negão e fala, você é o que mais erra. E mandou pra aquele lugar lá que não vou falar, senão amanhã a gente tá aqui mesmo. Aí rolou a confusão. O pau fechou no vestiário, o Ricon veio jogando o Gatorê de água em direção ao Edilson. Eu levantei e falei, calma Fred. Ele falou, não, eu vou apertar. Não vou bater nele, eu só quero conversar com ele. Edilson falou, bateu o quê? Você tá querendo só bater nos pequenos. Bateu no Marcelo. Quer mim bater, bate no Vampeta. Aí eu falei, não, 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 não. Peraí, 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 eu tô aqui pra separar. Aí o Ney goleiro vem e fala, calma gente, estamos ganhando o jogo de 1x0. O Ibariz falou, você cala a boca que você não é estrela. Deixa as estrelas discutir e se entrela. Obrigado por assistir. Não esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum novo vídeo. Deixe seus comentários abaixo. Adoraria saber a sua opinião. Valeu.